Olha gente, não é legal? Viu? 12 anos, ela viu o nosso show Já tá, já tá, já tá, já tá Grande gata E você, se você gostou da Ana e tá afim de vê-la De novo, é só ligar pra gente, tá? 559-21-22 559-21-22 Ana Paula, gatinho que se apresentou agora Vamos curtir? Bala na bola Pula, pula, pula na minha casa Temos o Michael e o Pablo E desse lado temos a Vanessa e a Diane Daiane e Vanessa Quando eu apitar, vocês vão botar a bola Daquele lado lá da menininha, tá? Quando eu apitar, vocês com a bola Fez troca ali do menininho Se vocês conseguirem primeiro que as meninas Vocês vão ganhar, combinado? Não vale bola no alto E nem tampouco vale bola fora do campo Só no campo Quem fizer o gol primeiro é que ganha Quem vai ganhar? Vocês acham que vão ganhar? Vocês acham que vão ganhar? Muito bem, é bom assim Cada um achar que vai ganhar Mas agora é que a gente vai saber quem vai ganhar Atenção, atenção Gatinhos de casa Gatinhas de casa Gatinhas do show Agora Foi dada a partida Menino contra menino E o bola na bola Ali, vamos lá Vamos lá Vamos chegando E as meninas Ganharam E o beijo vai pra quem, Vanessa? Pra toda a minha família Pra isso Pra minha mãe Pra você Muito obrigada, Vanessa E parabéns Daiane Obrigada, Daiane Parabéns Continuando nosso bola na bola Porque os homens estão um pouco indignados Não, peraí, peraí, gente Peraí, a bola aqui no meio Só, peraí, peraí Aí, aí Temos a Andréia A Marcela E nesse lado Temos o Maninho E o Wallace Fiquinho Ele sei que não é muito Fiquinho Vocês vão ganhar? Vocês acham que vão ganhar? Tá meio duvidoso esse lado Vocês acham que vão ganhar? Eu acho que os meninos vão ganhar E os meninos não estão com muita fé Quem vai ganhar? Menino, menino Foi dada a partida E os meninos estão com o fundo E entraram com o F Meninas e tudo Qual foram os meninos? Sentindo o papo que os meninos iam ganhar Fala aí, Maninho, compadre Beijo pra quem? Meu pai, pra minha mãe, pra você Obrigada, Maninho E o Wallace Manda beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você Obrigadaço, Wallace Continuando aqui Já temos um a um Uma partida a menina ganhou A outra partida o menino ganhou E agora quem vai ganhar? Menino ou menino? É menino ou é menina? Temos o Alexandre e o Marques Marques ou Marques? Marques E desse lado temos a Flávia e a Luciana Vocês acham que vão ganhar? Vocês acham que vão ganhar? Os meninos são mais confiantes, hein, Luciano? Olha aí, hein? Olha aí Você atira com o corpo e alma E vamos lá, bola pra lá E bola pra cá, bola pra lá E vamos ver agora um jogo bonito Começou Menino contra a menina E dale E dale, menino E dale, menina E vamos lá Que a bola quase não saiu do meio do campo Tá indeciso Será que os meninos vão ganhar? Baixinho de casa Ganha menino ou ganha menina? E os meninos estão reagindo Os meninos Ganharam Dois a um Os meninos ganharam E o beijo dá pra quem? Pra minha irmã Que podia vir Que ela tem dois anos Pra minha mãe Pra meu pai Pra você Muito obrigada E manda um beijo pra seu irmão Por mim, tá? Marques Da minha mãe Pro meu pai Da minha irmã E pro meu Do Jorge Do Igor E pro minha mãe Da minha irmã Você tá sofrendo? Você tá sofrendo? Não Nossa, você tá assim, ó Relaxa, relaxa Fica calmo Fica calmo Fica calmo Você ganhou, compadre E agora a brincadeira Pratos voadores Mais uma, hein? De leve Quem é bom nessa? São as gatas ou são os gatos? Eita, tá rindo Então acho que é bonito Temos aqui a Camila Que vai brincar com a Letícia E temos o Leonardo Que tá brincando com o Edgar Quando eu apitar Manda o prato voador E você, Edgar Vai dar uma de goleiro Pega o prato voador Onde é que seja Que isso não pode deixar ele cair no chão Se encostar no chão Não vale mais pegá-lo E põe aqui em cima Se esbarrar nele Ele cair Dançou Tá? Vale só os pratos Que ficarem empilhadinhos Combinado então, Letícia? Deu? Tu tá com uma cara, Camila Será que tu ganha? Atenção Começou! E Camila? Uhul! Um ponto para os meninos CAC 1 a 1 2 a 2 3 a 3 4 a 4 Vai cair Vai cair, gente 5 a 4 5 a 4 6 a 4 Os meninos estão ganhando Os meninos 6 a 5 Peraí, cara Calma Vai cair, hein, Camila Olha que eu sou tua amiga, Camila Vai cair, hein? Ruma isso, Camila 7 a 7 7 a 7 8 a 7 9 9 para os meninos 7 para as meninas Vamos embora Vamos embora Vamos embora Caiu um Só tem empate Vai, gente Agora ele tá ganhando por um Parou, parou Parou, não manda, mãe Porque acabou os pratos dele 3 a 7 3 a 7 6 a 9 9 10 E os meninos ganham Vale, menino Que coisa Que cosquita de seus braços, moço E o beijo pra quem, Edgar? Hã? Beijo Pra minha mãe, pro meu pai, pra você Obrigadão, Edgar E aí, Léo, ganhou E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você Obrigadão, Léo Ah, gente Sem esquecer Que Agora em 89 Nós vamos ter um quadro novo Chamado Bobiou Dançou Que é só pros Mais altinhos, adolescentes, tá? Se você tiver fim de participar do Bobiou Dançou Colégio contra colégio Cidade contra cidade Bairro contra bairro É só ligar pra cá E dizer, olha Só fique participado do Bobiou Dançou, tá? Valeu? 559-21-22 Bobiou Dançou, é o nome do nosso quadro Pedro Você Quase Altinho E agora vamos ver quem tá aqui no telefone PDX, diz que é direto comigo Alô? Alô? Oi? Oi? Tudo bem? Eu não vou, senhor Qual é teu nome? Adriano Oi? Tudo bem? Se me liga Você é da onde? Alô? Você é da onde? Santos 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 Eita Que coisa boa Santos É mó baratão que eu falo contigo Hã? Mó baratão que eu falo contigo Ah, que bom Obrigada Tu quer Escuta Tu quer ouvir alguma música aqui no nosso show no sábado? Eu queria ouvir o Paralama do Sucesso Paralama do Sucesso Paralama do Sucesso Anota aí, anjo Qual é a música? Hã? Qual é a música? O Beco O Beco Alô? O Beco Isso Ih, tá bom Olha Oi Eu posso falar com a Chiquita? Chiquita? É Ih, ela tá cotadíssima hoje Pode, Adriano? Vem cá, sorvetão Lá vem Já vem vindo rindo, viu, Adriano? Pera aí Alô? Alô? Oi Tudo bem? Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Chiquita Como é que foi de ano? Oi? Como é que foi a passagem de ano? Tudo bem, e você? Foi bom? Foi ótimo Que bom, muitas felicidades pra você nesse ano, tá bom? Obrigado, escuta Oi Vocês, vocês, vocês quando vieram fazer um show aqui em Santos? É aqui, Mano Vocês, quando vieram fazer um show aqui em Santos? Ah Eu te conheci pela janelinha do outro ônibus Ah, é? É Ah, que barato André é teu nome, né? É, André, isso mesmo Tudo bem, então Legal, Adriano Um beijão, tá? Um beijo Tchau 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 Vem quem vai falar comigo, né? Tchau, hein? Sabia Tudo bem Pois é, não é isso que me lembra essas coisas Se tiver fim de ligar e falar com a turma aqui À disposição Terço e quarto a gente tá gravando, tá? Valeu, então? E agora a gente tá curtindo O Nezinho Sinter É, irmão Quando é chuva é o tal Rádio O chefe e o maioral Uh, manda chuva Tchau, 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 tchau Música 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 Tchau, 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 tchau Música Música